Você de lado Do sertão lá do cerrado Lá do interior do mato Da catinha do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Fica na cidade sem viver contrariado Sem viver contrariado Lá do interior do mato Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver um dia assim Me leve na cabeça Antes que eu esqueça Antes que eu esqueça De me levar Na fotografia Sou seresteiro Sou poeta, sou romero Em palavras no primeiro Vou rabiscando o coração Em noites de céu apagado Descendo as estrelas no chão Em noites de céu estrelado Eu pego as estrelas com a mão E quando a agonia cruza estrada Eu peço pra Deus me dar sua mão Eu peço pra Deus Eu peço pra Deus Eu peço pra Deus Me dá sua mão Eu peço pra Deus Eu peço pra Deus Eu peço pra Deus Oh, oh, oh Oh, oh, oh A conquista é o São João Oh, 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 oh O mundo do São João é nosso Menina, se você quiser Eu faço desse mundo seu Quem é sincero assim não teme Você tem o leme do destino meu Menina, você vai ouvir Palavras lindas de amor Que perdeu o coração e que no meio Que fornece um desencurtador Sou carinhoso, danadinho de gol Mudaste a paixão, não conhece qual Se pega o volume, não escolha o mundo Põe a mistura e nasce o arraia Toma-los cultivados em aquários Em estantes, gaiolas, em piqueiras Ou lançados pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançar O que é muito pior Por onde há, nós podemos simplesmente escrever Escrever um Enche de mãos palavras, muitas páginas E demais confusão As prateleiras Propeçava-se nos aços desastrada Mas pra mim você é estrela E as estrelas Nosso amor é tão bonito Dois de zero Pesta de São João Segura-me ao filho No sertão 2019 Tirei a renda até na fita Foi cama, comprei mesa Fiz uma cortina Carri a casa com vassoura fina Regi na baranda Feitada com bonina Você chegou no amildar do dia Eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soube, solta o banco verde Acertei uma foguete E o céu de balão Nosso amor é tão bonito Dois de zero Feito festa de São João Nosso amor é tão bonito Dois de zero Feito festa de São João E vem que vem que a poesia Já não sou o João Conquista! Vem amor Vem cantar Que os meus olhos Ficam querendo chorar Deixa mágoas Pra depois Que o amor é mais importante a dois Chora, soltora, sentida em meu peito Gemendo Vai machucando Perdido de amor Vai morrendo Quanto mais chora Me trego todinho No amor E o teu gemido Desfaça em mim Almeçando Diz você sentou Vem, 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 vem Vem amor Vem amor Filhos do céu Se eu te dar a mão Se eu te dar a mão Me leva Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Onde a gente possa Ficar a sós E namorar E namorar E namorar Uma rede na varanda Pra embalar Abraçados Ver o cor do sol Numa praia E já Até de manhã Fazer amor Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Tão bom Segura, segura, segura Filhos do céu Se eu soubesse Que tu me querias Tu não faria Só pra te amar Amor Eu tenho Para te dar Enquanto eu passo E vejo ela A preto sagra Na janela Dá vontade De passar a mão Nos cabelos dela Já não consigo Nem dormir Se me deito Com ela Vou sonhar Eu faria tudo isso Com o meu mar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou um cabré Quando se levantar Dou comida na boca Na tua sede Amar minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Na tua sede Amar minha rede E vou te balançar Vou te balançar Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado 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 Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Lá do cerrado Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contareado Lá do cerrado Lá do cerrado Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando tenho erradão Eu quase não amo Quando a tua sede E vou te balançar Vou te balançar Te faço um cafuné Lá do cerrado Lá do cerrado Eu não tenho nada a declarar Tenho muito a sentir E o sol não é assim A poesia está aqui Eu não tenho nada a declarar Eu tenho muito a sentir E o sol não é assim A poesia está aqui O casal mais amado Do São João está em quadra São eles Paulo Henrique E Júnior, Angel e Pai E meus noivos O nosso amor concretizou Para sempre ser em seu Destinados por São João Eu sou teu de coração Por isso somos um só São João Esse amor se firmou Numa noite de luar Ter você pra ser meu par E o Sendeio São João Veja como é lindo O som da voz Do coração Sinta esses versos de amor Ao teu lado Eu não tenho nada a declarar Tenho muito a sentir Tudo é assim A poesia está aqui Eu não tenho nada a declarar Eu não tenho nada a declarar Eu tenho muito a sentir Tudo é assim A poesia está aqui Te amo 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 Amém. 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 Olha lá no céu, ele já anuncia a chegada. E mais o São João em minha vida Pode vir, pode chegar São muitos anos de história nesse arraiar Por isso dessa vez A minha voz não foi igual Pra te mostrar esse amor pelo abelho dos eternos Só olhar, olha lá no céu Ele já anuncia a chegada de mais um São João em minha vida Pode vir, pode chegar São muitos anos de história nesse arraiar Não falta mais nada no arraiar Pois essa tortura é te arrepiar Pois assim, como eu me rendi Eu sou João, você vai se rever Não falta mais nada no arraiar Pois essa tortura é te arrepiar Pois assim, como eu me rendi Eu sou João, você vai se rever Filhos do sertão, amo você Te amar me faz viver Eu entrego-me a você Filhos do sertão, sou somente seu Pois o coração é meu Eu faço parte dessa história Que sou a glória No tic tac do relógio Tantas horas pra te ver Fico contando minutos, segundos Pro sãos vão chegar e tudo acontecer Cadê você? Meu coração bate forte, acelera Vem tuas a bombar Desse jeito ninguém me segura Passo de festejar São João com você Vem pra cá Vamos festejar Esse São João é nosso E essa festa não tem hora pra acabar Vem pra cá Vem pra cá Vamos festejar Esse São João é nosso E essa festa No tic tac do relógio do meu coração Venha dançar São João com a filha Os do sertão No tic tac do relógio Vem pra cá Vamos festejar Esse São João é nosso E essa festa E essa festa não tem hora pra acabar Vem pra cá Vem pra cá Vamos festejar Esse São João é nosso E essa festa No tic tac do relógio do meu coração Vem a dança São João com a filha Os do sertão No tic tac do relógio Do meu coração Vem a dança São João com a minha Filhos do sertão E eu encontrei meu verdadeiro amor Foi na filhos do sertão Que encontrei meu verdadeiro amor Foi na filhos do sertão Que encontrei meu verdadeiro amor A cica fez eu despertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou Te manda a chuva pra esse sertão sofredor Sertão das munheceras dos homens Tramelo Por ano eu me rendo Eu me entrego De tudo eu faço Sigo sempre os seus passos Porque amo dançar São João Nosso amor é perfeito É sincero É do fundo do coração Nem a letra dessa canção Não dá pra resumir Esse nosso amor Foi na filhos do sertão Que encontrei meu verdadeiro amor Foi na filhos do sertão Que encontrei meu verdadeiro amor Foi na filhos do sertão Foi na filhos do sertão Foi na filhos do sertão Isso vira poesia São João é aqui Já chegou o melhor momento Hoje eu vou É curtir essa emoção E viver Mais um ano esse amor Foi por demais Essa emoção Eu vou viver tudo De uma vez Vim te chamar pra dançar É que me venciar Lá Raiá Esse amor Se viu Arraiá Te conquistei, agora vim me declarar Laiá, lauê, laiá, lauê, laiá Te conquistei, me declarei pra te amar Laiá, lauê, laiá, lauê, laiá Te conquistei, me declarei pra te amar Pra te amar